O Clone, quarta-feira, 24 de novembro. Léo diz a Deusa que um amiguinho falou que ela não é sua mãe. Deusa chora e diz que, claro, que é a mãe dele. Eles pegam um ônibus e Léo pergunta por que ela não tem um carro igual ao seu pai. Albiele diz que tem que chegar mais cedo na clínica. Edna diz que vai à casa de Leônidas visitar Dalva. Albiele diz que então vai lhe acompanhar até lá. Dalva diz que, mais uma vez, ela não levou o menino para brincar com Mel. E que Albiele sempre pede a ela várias fotos de Diogo. Edna abre a bolsa para pegar uma foto de Léo e Albiele não deixa ela mostrar a foto. Pega a foto e sai correndo. Dalva fica muito sentida e diz que não é a primeira vez que Albiele faz desfeitas a ela. Edna pede desculpas. Na sequência, faz perguntas a Albiele. Latifa leu ao Corão. Latifa diz que está muito feliz porque foi abençoada. No almoço, Nazira ensinou-se para Alex e até engasga. Jade tenta convencer sair de ir ao médico no Marrocos mesmo. E diz que quer ir embora. O telefone toca e é Ivete avisando Lucas que Jade está no Rio de Janeiro. Maísa pergunta quem era e Lucas sai sem responder. Maísa pergunta a Dalva se ela conhece, se ela sabe como é Jade. Lucas procura qual hotel Jade saída e estão hospedados. Jade na sala de espera vê na revista uma foto de Lucas. Eles são chamados para a consulta. Passam-se dias. Maísa procura uma foto de Jade e acaba achando. E diz, é ela, eu sei. Ele está com ela, ela está no Brasil. Lucas acha o hotel que Jade está hospedada. O médico diz que Jade não tem problema algum para engravidar. Jade diz que só quer ver o mar e não ir à loja de Mohamedes. Lucas e Jade se encontram. Somente por amor. Lucas tenta atravessar a rua. Eles ficam cara a cara. Ela diz, vai embora. Ele pega ela no colo e a leva para a praia. Ele diz que tinha que vê-la e acusa ela de ter brincado com sua vida. Diz que ele se separou e ela não veio com ele para o Brasil. Ela diz, me esquece. Ele jura tê-la esquecido. A chama de falsa e diz que teve sorte por não ter morrido. Você não presta, você não vale nada, mas acaba dando um beijo apaixonado. Saí de procura Jade. Leônidas diz que Lucas não foi para o escritório. Maísa diz que o sofá está muito ruim, que precisa ser trocado. Leônidas diz que não, pois era o sofá preferido de Diogo. Maísa sobe pé da vida. Dalva tenta acalmá-la. Maísa diz que está de saco cheio e completa. Nem o marido é meu quem dirá o sofá. Jade diz que não o ama e continua o beijando. Lucas quer uma explicação. E que agora ele não tem mais carinho por ninguém. Jade diz que ele está casado e manda ele seguir sua vida. Lucas diz que essa é a última chance deles ficarem juntos. Jade diz, não estava escrito. Levanta e vai embora. Lucas fica muito triste. Jade afasta-se chorando. Cai nos braços do marido. Lucas vê tudo. Jade pede que Saíde a leve embora. Saíde liga para Ali e manda Jade falar com eles. Zoraide diz que se o médico falou que ela não tem nada, é porque os filhos virão. Latifa dança. E Mohamed diz que Jade poderá ter filhos. Os dois dançam juntos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, que está todo dia aqui no canal, nos nossos vídeos, falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir a ajuda de vocês que estão aí do outro lado e que assistem nossos vídeos todos os dias. E cada um que está aqui no nosso canal ajudar nem que seja um pouquinho com um real já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente, né? Que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo, ajuda a gente. Maísa pergunta a Lucas se ele for encontrar Jade. Lucas pergunta, você está me seguindo? Eles discutem. Ele diz que não tem nada com Jade e que ele não pode a proibir de vir ao Brasil. Maísa diz, que praia você encontrou? Lucas pergunta, você está me seguindo? Ela diz, olha para o chão. Maísa sai pé da vida. Albieri está no telefone com Léo. Edna corrige Albieri, que chama Léo de Diogo e completa que ele não é seu filho. Albieri diz que Júlio está muito diferente. Deusa fica aborrecida com seu filho. Diz que hoje ele não vai sair com Albieri e que ele vai sair com ela. Deusa liga para Edna e avisa para Albieri não ir buscar, que seu filho ficará com ela hoje. Albieri e Júlio falam de clones. Albieri levanta pé da vida com Júlio por não concordar com ele. Albieri escreve em seu diário. Deusa coloca o almoço do filho, que não quer comer. Ela acaba perdendo a paciência. Léo levanta, joga cadeira no chão e diz que não quer ser seu filho. Deusa chora. Maísa vai para o escritório e diz que quer pegar uma joia dela no cofre. Ela pega o colar de Jade. Leônidas liga para a casa de Ivete. Léo diz à sua mãe que para ela parar de chorar e atende o telefone. Leônidas se emociona e fica paralisada ao falar com Léo no telefone. Léo diz para sua mãe não chorar e pede desculpas. Leônidas diz à secretária que sentiu uma sensação estranha ao falar com o menino. Dalva também chora ao ver uma foto de Diogo. Saíde pergunta se Jade não quer convidar Ivete para jantar. E diz que foi bom ter trazido ela para o Brasil e que agora vê que ela não está feliz aqui. E que vê que está conseguindo ganhar um lugar em seu coração. Lucas chega no escritório e quer também pegar o colar. Leônidas avisa que Maísa já pegou o colar cedo. Maísa vende o colar de Jade. Latifa consegue se alimentar um pouco. Nazira diz que Latifa espera uma menina. Pois com toda essa moleza. Zoraide diz que Latifa não fique respondendo a cunhada. E que jogue tudo no vento. As mulheres veem o vídeo da novela brasileira com um beijo. Nazira pega no flag e faz um escândalo. Ela pergunta de quem é a fita. E acaba sobrando para Zoraide. Latifa diz que foi um hóspede que deixou aquilo ali. Zoraide briga com Karima. Mohamed diz que Saíde comprou uma loja ao lado da dele. Nazira chega em casa e diz que está com dor de cabeça. Sozinha no quarto ela vê o vídeo e sonha com Ali. Lucas fica furioso com Maísa saber que ela vendeu o colar que nem era dela. Eles brigam de novo. Ela diz não casei para passar por isso. E diz que se ele continuar com essa história. Ela conta tudo ao marido de Jade. Ivete liga para Leônidas e não consegue falar com ele de novo. E diz que então fará um brechó na sua loja. Deusa se arrepende de ter dado Léo para Albieri batizar. Albieri continua anotando tudo no seu diário. E Edna diz que deu. E diz a Edna que Deus é egoísta. Porque ali Léo tem tudo. A barriga de Latifa cresce. Na sequência a barriga está maior ainda. Ali diz a Latifa que a gravidez dela seja calma. Como a da Virgem Maria. Jade cata umas ervas. E finge que não pegou nada para Zoraide. Na sala a erva cai. E Nazira descobre que Jade usa uma erva que impede a gravidez. E diz a Saíde. Por isso que seus filhos não chegam. Então o que você está usando? Obrigado.